Aqui, Silvinho Vou tomar muita cerveja, hoje eu quero arrepiar A gente vai! Hoje a gente vai pra apiar Vamos lá! Vai pra dançar! Sim, 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 Xalabê! Subcontrole no ar, meu velho! Ainda fez quando, por repente, na achar que eu errei De coisas que nem tem porquê Aquela festa entre você, eu só respondei O que eu tinha feito pra você Aguardou que eu vou saber Tem hoje que é melhor esquecer Espero que amanhecer Estamos no ar, meu velho! Firme forte Representando você Representando toda a juventude brasileira Vocês sabem que vocês têm lugar Aonde eu estiver Hoje, pô, todo mundo já tá sabendo É um programa especial É um programa que a gente meio que resume a parada toda Foi um ano e meio Aqui na Bandeirantes E não tem como negar, pô Não tem como não falar a respeito É nosso último programa A partir de segunda-feira vocês vão ter o Otávio Mesquita Que mandando um programa muito legal Muito divertido Pô, que o cara tem a manhã de fazer Então a gente preparou um programa assim Pra lembrar um pouco, só que eu Trazer uma coisa, um pouco do espírito Da... do... do... De toda a nossa história E pra começar, pô, logicamente Que tem que ter som Tem que ter som cabuloso Então eu trouxe, meu Minha banda preferida Pra tirar um som pra vocês hoje Que os moleques são bichos, cara Os moleques detonam a parada Tinha que ser Como a gente abriu com o CPM hoje Foi a primeira música que a gente tocou Quando a gente abriu o primeiro programa Um ano e meio atrás Tem que ter eles também Os caras estão aqui pra tirar um som ao vivo pra gente Aliados 13 Aliados 13 na área, meu velho Boa noite, galera Clareou Fica firme que já tá chegando Qual vai ser? Disseram que é o peredro Yeah Demorou, mas não falha Logo mais, final de tarde Aliados 13 vai levar o Sou a cena story Pum Clareou, clareou, clareou A cena story Pum A cena story Pum Clareou, clareou, clareou A cena story Pum ε Tão ela Cortaram a luz de casa Mas tenho a minha brasa E você Eu vou sair Não tome ai O esquema armário E o tio desencapado Envovem toda a passada Focam o papo End mln L dom A cena story A cena story Bum Clareou, clareou, clareou A cena story Mas é de história Cario, cario, cario Mas é de história Cario, cario, cario As é de história Cario, cario, cario As é de história Cario, cario, cario As é de história Aliados crete da baixada pro Brasil Cario, cario Cario, cario Cario, cario Cario, cario Cario, cario Valeu! Aliados treze Tinha que ser vocês, moleque Tinha que ser, tá fora Tá difícil de segurar, viu, velho? Mas, pô, os caras, ó Vem cá, eu quero falar isso Que o negócio é o seguinte Esses caras são os caras, velho Os moleques têm uma boa energia Que vocês não têm noção Talento puro, cara Talento puro, velho É o maior prazer Obrigado pelo que você fez por nós, cara Continua do nosso lado Que é o seguinte, mano Não decepciona Se liga só que a gente preparou Várias coisas iradas pra vocês Tem uns VTs que vão, meu Vai dar pra gente dar risada Bastante risada E um é um, meu De um momento muito legal do programa Que foi quando a gente armou Um ringue de luta livre aqui Veio trovão, veio uma puta galera Se liga só que você vai dar risada Se liga aí Tá certo, então Tá falando aqui o Fabrício É comentarista da luta E lá em cima do ringue o trovão O mião, o descontrolado E o juiz é o Barba Rocha O mais conhecido como Bin Laden Dali luta livre O esporte das fortes emoções Esta é a trupe do trovão Olha aí O trovão, olha lá O trovão já tá apelando, hein Antes mesmo de bater o golgo aqui O trovão já tá apelando Já foi, chutou o mião Olha lá Já foi jogado ali Olha lá Ele acride ali até a plateia Aqui, olha Mas o mião vem lá Olha lá Vem pra cima do trovão Olha lá É o programa descontrole Vai com os mião e o trovão Ele sai bonito Passou por baixo Olha o trovão Bonita cama de gato do mião Ele vai pra cima do trovão E o trovão corre Não é bobo nem nada Olha aí Esta é a trupe do trovão A trupe do trovão Olha aí Olha lá o mião Vai pra cima lá mais uma vez Entra em Christian agora com o trovão Agarrado ali por trás agora Olha o que o trovão vai Jogado de costa do tablado O descontrolado mião Agarrado agora pelo cabelo Olha o que o trovão vai Ele bate na maldade Ele bate na maldade E a galera aqui, Fabrício Dá fé da vida Eu quero ver essa galera Vai ao trovão aí, ó Tem que dar uma vai ao trovão Porque ele pega ele na maldade Ele não tá nem aí Ele detona mesmo Mas o mião, eu confio muito nele É um lutador também Fez artes marciais, tudo mais Vai pegar o trovão de jeito ainda Ele tá só o começo da luta aí Jogado pra dentro do rim Agora o descontrolado mião E a galera vê o delirio Olha lá A galera aqui no descontrole Vem ao delírio O trovão a gente já disse aqui no início É um lutador maldoso Odeado por todo o público brasileiro Tá aí na mídia Já aparece há muito tempo Como um matador trovão Ele que pertence ao motoclube Abutres Tá até acompanhado de mais um Abutres Aqui Que é o Vicente Olha o que ele tá fazendo, hein Ele tá ali, olha Com o pé no pescoço do Marques mião O cara tá louco Ele só joga sujo Não tá louco O trovão dá licença Olha, olha, olha o descontrolado mião Tá passando por um momento terrível Tá cansado Agora o trovão vai se aproveitar disso Olha Levantado ali Olha, olha o que ele vai fazer Chocado de costas do tablado mião Ele ainda pede palma pra galera Ele tá ali completamente desfalecido Não tá se aguentando mais o mião, hein E o trovão pisa na maldade Pisa na maldade Trovão massacra mião Olha o que ele vai fazer, hein Sobe em cima da barriga do rapaz Com outro pé ele pisa no peito O trovão lutador pesado Olha lá O mião tá que não tá se aguentando, Fabrício É verdade Vamos ver se o mião vai ter suco Força pra dar uma reação aí A gente vai torcer pra ele aí, olha lá Olha só o que ele vai fazer aí O que ele vai fazer ali Olha lá Parece que o mião tá tentando do trovão uma coisa aí Acabou no direito Conseguiu sair o mião Com cuidado Tá descontrolado agora o trovão, olha Ele tá descontrolado aqui o trovão Pega o mião na maldade Puxa pelo cabelo Olha o que ele faz Olha o que ele faz Levou nas cordas ali, ó E ali o vendedor tem que largar e ele ajuda Ele tá segurando o braço do mião O rapaz tá que não tá se aguentando mais Mion o descontrolado tá que não tá aguentando mais Olha o que o trovão faz, olha O mião é o descontrolado, mas quem tá descontrolando é o trovão, rapaz Exatamente, olha lá Tá de calção na mão o mião descontrolado Também, coitado Tá pegando uma parada indigesta, né O motoqueiro trovão já todo mundo conhece, olha aí Dono de um público aí que odiado pelo público brasileiro E o rapaz tá ali tentando ajudar o mião, mas não tem jeito, hein Tá completamente desvalecido, não aguenta mais o mião, hein Meu, esse dia foi muito style E o melhor de tudo Cês não viram Eu tinha com uma cápsula de sangue na boca Que eu tava ali pra quando eu tomasse a porta do trovão Eu mordesse a cápsula e pudesse cuspir sangue Cê lembra, Cornelio? E daí Quando eu mordia a cápsula Era meio pó e não saiu a sangue Sem contar que a gente tinha combinado uma coreografia com o trovão Daí Pra dar um pouco mais de emoção pra parada Pra deixar um pouco mais real Eu tinha que dar dois socos na barriga Aí eu dei dois socos na barriga e virei um tapão na cara dele Pra ver o que eu conseguia tirar dele de verdade E aí o bicho ficou louco Cê viu que ele me dobrou na corda Foi o pior dia da minha vida Foi a coisa mais nojenta A pior experiência que eu já tive O trovão enfiou o dedão nem na minha boca, velho Foi nojento, cara O dedão cheio da unha preta, cara Assim, ó Me dobrando pra trás Quase me dobrou no meio Vem cá, filhão Ó quem tá aqui É ou não é, Toscorino? É, legal Então senta ali Fica aqui, criança, brincando com seus amigos Se liga só Eu e esse animal Tem você saltando de bungee jumping? Tem o salto do corvo nessa matéria? No pé Quem, né? Se preparem Porque o que vocês vão ver agora É uma experiência única É impressionante É impressionante O corvo saltando de bungee jumping Oi? Bungee jumping? É Eu fiquei com medo Você ficou com muito medo Não, ele ficou com tanto medo Que vocês vão ouvir pela primeira voz Pela primeira voz Pela primeira vez Pela primeira vez Pela primeira vez A voz Da pessoa que está dentro do corvo Ele tava com tanto medo Que ele tava assim Ui, não vou propor Não, tô com muito medo Parou, parou, parou Não vou mais Eu não vou mais Ele desencanou de ficar falando que nem corvo Vocês vão ver A gente veio conhecer os bastidores do sabadaço O programa do Gilberto Baus Que tá aí estourando Grande fenômeno Móis sucesso na televisão Hoje em dia Aqui da bungee A gente veio descobrir qual que era o segredo do leão Viemos desvendar a parada E aproveitamos que tinha um guindasso de bungee jumping E colocamos o corvo ali no pra saltar Se liga que a imagem é impressionante É de morrer de rir Fica aí Oi, bungee Bungee São sete e meia da manhã Meu nome é Marcos Mion E hoje eu vou Bom dia O que eu vou fazer hoje, meu? Hoje eu vou ver os bastidores do programa Sabadaço Vai tentar por aqui, é Prazer, viu Camarim, ah de amor Olha aqui a roupa das felinas Das leoas Ah, chegou agora, né? Leoas de Bob Olha só que charme Que formosura Mostra pra gente como é que a leoa ruge E agora vocês vão se trocar? Isso Tá bom, então vamos lá Aonde é? Então vamos, você primeiro Isso Pode ficar à vontade, viu? Fica à vontade do camarim Olha o Corvão Tá tentando, meu O que é isso? Tá me agarrando aqui Não sei o que é O que você quer reclamar Opa, o Gilberto 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 Olha ele que tá me agarrando O Gilberto te mata, moleque O Gilberto é grande, que obra? É grande, filho Ele sai Então pode vestir pra gente ver Ah, só que você está seguindo a licença, né gente? Ah, é? É Pode sair, Corvão Isso Corvão, para, meu Deus Deixa eu entrar aí Ué, você veio aqui fazer o quê? Eu vim me trocar Então pode se trocar Você quer que a gente faça cabaninha? É, melhor, né? Corvão, vamos fazer cabaninha Pronto, pode se trocar É, cabaninha A gente faz conta, hein? Ninguém vai ver nada Só falta pôr seu sapato, é isso? Ó Então pode, coloca o sapato Pra gente ver como você Amarra todo o seu negócio É, aqui de cima Tá uma maravilha esse sapato Ó, beleza Ó, você já podia ter se trocado E ninguém nem viu Oi, pode entrar Fica à vontade É, má, moleque, Corvão É, isso aqui é uma maravilha Pode entrar Fica à vontade Tudo bom Tudo bom Tudo bem Pronto, meninas A porta está fechada Já Uuuuh Ó Ai, te adoro Eu Que gostoso Corvão Nesse momento Eu jogo tudo na sua mão E eu ponho tudo a perder Eu vou fechar você nesse camarim Com todas essas mulheres E você não me decepcione Tá, garotão? Nossa, como é que se faz É, beleza, viu? Apaga essa luz agora Apaga aí Apaga aí, moço Meu Deus do céu Que beleza, rapaz Eu tô me esbaldando aqui, filho Musical, mano Caramba, véi Que loucura, hein, irmão? Ai, mano Obrigado, viu, pelo presente Foi de coração Foi a minha amigão Foi de fã de brother E falaram que o Gilberto não tá aqui Ah, Gilberto Barro Bom dia, meu querido Coisa boa Que atrações que vão ter hoje? Marcos Mion Ele tava com saudades, na verdade Nunca mais apareceu em casa Nunca mais apareceu Ai, eu já fui nessa casa Mário, o que você vai fazer hoje? Fazer o programa de Gilberto Mas você já sabe as provas? Não, não sei Você vai fazer aquela de comer os besouros? Eu não como, não pulo do bungee jump Não faço nada dessas coisas Você tem medo de pular do bungee jump? Tenho, tenho, tenho Por que você tá se cobrindo toda? Não, não Por que você tá se cobrindo? Que vergonha Uma vergonha do que, meu amor? Mulher mais desejada do país Desde sempre Meu marido, né? O que você vai fazer aí, carinha? Vou participar do programa Realizando o sonho de um fã E aí, depois, será que eu pule daquele negócio lá? Você vai pular? Não, o sujeito ganhou Eu encontrei a Carla Pérez aqui Também vai ter O MC Serginho e a Lacraia, eles têm contratos? Eles estão todos sabendo Claro, claro Agora eu vou chamar a música O meu amigo quer Vai, Marquio Vai, Marquio Vai, Marquio Vai, Marquio Vai, Marquio Chão, chão Vai, vai, chão Chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Corvão, já se deu bem aí? Um beijinho aqui, vai Vai Gostoso, beijinho gostoso Vai Um beijinho gostoso aqui Um beijinho, vai Olha pra mim O corvo não tá te conquistando? Olha pra mim, olha Nossa, é bonito Olha É lindo Eu também não tenho Eu também não tenho O que tipo de música que você gosta, Gilbertão? Sabe onde é sexo dos pássaros? Não tem sexo O quê? Vou te mostrar, deixa eu ver Não, pássaro de milhocentros aqui Você sabe disso ou não? Traz Se é hominho ou se é mulherzinha É aqui que vem Nossa, filho Caramba, meu irmão Mion, vamos fazer o seguinte Pra acabar com essa bagunça Pela primeira vez Põe o corvo pra voar no buggy jump ali fora Vamos fazer ele fora? Pera, pera, sem proteção, tá? Não, não Vai, vai Não, não, não Não, não vai, não Corvão, preparado? Não, não tô, não Deixa eu descer, vai Não, vamos aí Mas tem que pular mesmo? Tem que, velho É sério? É sério Tá com medinho, Corvito? Puts, grilo Tá querendo arregar, né? Não pode Suas últimas palavras antes de saltar Eu amo Tô indo Pula mesmo Pularia Ó, deixa eu falar Vou morrer Beleza Tô de c****** Ganhar bem pra fazer isso Então apoia Apoia Ó a mão dele tá travada aqui, velho A mão dele tá dura aqui Que não abre por nada, velho Vai, foi, foi Bom pra caramba, rapa Eu tava morrendo de medo Deu um frio na barriga É bom pra caramba isso aqui Bom pra caramba isso aqui Gostou, né, Corvito? Mas o que importa é que agora a gente vai começar o programa Sejam bem-vindos ao Teatro Bandeirantes Aqui no Morumbi Bem-vindos Aê 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 Ele é também um dos grandes apresentadores da televisão brasileira Ele é Style Brasil Meu mano caçula Marcos Mion Peraí, tá vendo? O que que é isso? O que que é isso? Mesa número um Vai saltar Batoré Mesa dois Marcos Mion Já vão pro bug jump? Vamos aí, Batoré Vamos ver se tu é Tem a mãe, rapaz? Batoré, eu escalei você Porque você é macho, Batoré Vem, filhão Vambora Olha lá Boa sorte pra vocês Boa sorte Vão lá pro bug jump Vão os dois Boa sorte, Batoré Olha E você, meu amigo Você tá com a cabeça Com a cabeça ataca Certo, diretor Eu ensinei isso aqui Que é pra cada um espatif no chão E vire pizza Os negros nos responsabilizarem Olha que bom que é o programa Eu assino Pra morrer tranquilo E no Gilbertão ficar tranquilo Depoimento sério Estou todo cagado Mas tô tranquilo Você vai saltar e representar este país Esta mesa Este rincão Este terreno que é seu, Marcos Eu vou saltar pela Maria Alexandre, tá? Tá bom Trinta segundos É um salto dirigido à musa Atenção É ele da manhã de medo Tempo Se eu chegar no chão Eu vou atrás de você, Marcos Trinta Vinte e nove Vinte e oito Vinte e seis Vinte e cinco segundos para o salto Vinte e três Vinte e lá vai Mion Pelos ares do Brasil Vinte pela Band do Brasil É noite, Marcos O primeiro ao vivo É ao vivo Quinze Quatorze Vai acabar o tempo Treze Doze Ele vai ou não vai? Dez Nove Vai acabar e vai perder Oito Sete Seis Cinco Quatro E foi Brasil Primeiro salto Balança Mas não cai Balança Mas não cai Calma Boa noite Esse é o salvadaço Os maiores sucessos da Band hoje Grande beijo pro Gilberto O cara mais talentoso Os apresentadores E é legal Eu gosto de fazer essas matérias Pra mostrar as paradas De bastidores Que ninguém imagina Tipo Tá no comercial O apresentador Tem que resolver um monte de coisa E aí quando volta pro ar Sorrindo Bonito Feliz pra levar alegria Pra todo o país É difícil pra caramba Eu quando tô lá assistindo o Gilberto Aprendo pra caramba O cara tem a mãe Um grande beijo pra você Gilberto Continua com todo esse sucesso Boa sorte no teu projeto diário também E pode voltar aliados aqui no palco O que nós vamos ouvir agora? Você sai do lugar? É? Vamos de sorrindo? Ontem o sono acabou Mas a vida continua Eu vou estar sorrindo E isso não quer dizer Que eu não possa mais sonhar Preciso ser Mas eu continuo a sorrir Sou mais forte Vou viver bem melhor Ontem o sonho acabou Mas a vida continua E eu vou estar sorrindo Isso não quer dizer Isso não quer dizer Que eu não possa mais sonhar Preciso ser Mas eu continuo a sorrir O veneno que jogaram Na minha alegria Virou O soro contra toda tristeza Ganho mais um dia em minha vida Agradeço e vou atrás Sorrindo 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 Sou mais forte Vou viver bem melhor Ontem o sonho acabou Mas a vida continua E eu vou estar sorrindo E isso não quer dizer Que eu não possa mais sonhar Preciso ser Mas eu continuo a sorrir Sorrindo Sorrindo Eu continuo a sorrir Nós prometemos 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 E agora a gente vai cumprir Não vamos cumprir, Cris? Estou longa pra ver Você nunca viu? Nunca? Está aqui agora Quero ver a reação das pessoas Ah, bom Eu só vi a cara dele de verdade Pouquíssimas vezes Mas agora ele está Devidamente atado E hoje Vocês conhecerão A verdadeira face Do Corvolino Corvo O maior sucesso da televisão brasileira O homem mascarado Mas o que esconde por detrás dessa máscara Que uns chamam de galinha preta Outros de corvo Outros de galináceo De corveleto Últimas palavras Últimas palavras Últimas palavras Últimas palavras Itaiandu Só as últimas palavras Quais são? Itaiandu Itaiandu Só Itaiandu Eu amo Itaiandu Eu amo Itaiandu O Macrelo, velho Esse aqui É o Ou você na TV Ninguém nunca te viu na TV Você que escreveu isso que está aqui? Foi inacreditável O meu vai mostrar a verdadeira face Alguém tinha que escrever O Macrelo está pela primeira vez aparecendo Que atitude, velho O Macrelo Macrelo, vem cá Corvo, para quieto Eu vou te dar a honra De arrancar Vira de frente pra câmera Tem esses macetes aqui Você tem que olhar pra lá Eu vou te dar Você está no ar, velho Nice time Sabe o que ele faz com a barriga? Ele faz aquelas coisas que a barriga fica assim, ó Você não quer fazer uma vez? Já fiz no Michael Jackson É verdade Eu vou te dar a honra De arrancar a máscara do Corvo Vou lá, pode arrancar Três Dois Um Pode tirar Sim, Salabim Sobre o controle de volta na Band Hoje estamos aqui com motivações especiais Você vê que só rolou hit do programa Só hit, velho Temos aliados 13 aqui Brothers de coração tirando uma sonzeira A gente já relembrou umas matérias style E agora a gente vai relembrar uma que foi muito engraçada, cara É uma das preferidas de todos os tempos também Foi ao ar pouco tempo atrás, mel Mas já entrou pro hall das preferidas Que agora eu vou dividir com vocês Pô, tenho certeza que vocês vão dar Pelo menos vão abrir um sorriso, cara Se liga só que eu fui sentir O que os animaizinhos sentem na pele Quando vão ter uma aula de adestramento Eu me juntei aos meus amigos cães E fui me adestrar Fui ver se eu melhoro um pouco a minha educação Solta aí Oi, oi Oi Meu nome é Marcos Mion E hoje eu vou ser adestrado Oi, oi Oi Oi, oi Oi Calma, oi Calma Oi Sou eu Oi 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 Para, amiguinho Amiguinho Caraca, velho Era um pitbull, não era? Ei Ai 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 Amiguinho Ai Ai Pô, ele tá mergando muito, cara Ah Os cachorros se assustam com a minha cara de cachorro Prontos Prontos oi 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 ah 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 e aí a galera simidora para ganhar isso aqui ó Lad camera o ó ah tá vendo que é quem quer os dois Que cheiro horrível. É carne, é carne mesmo. É carne, boa. Esse cachorro é chique. Nem cachorro é maltratado Como eu sou maltratado Nesta casa por você, meu bem. Baixa. Deita aí. Vai, vai. Fica quietinho aqui, ó. Já que o nosso cão aqui tá super obediente, tá comporadinho, nossos cães quando vão treinado aqui fica muito quietinho. Vamos arrumar alguns esportes pra esse cão fazer Vê que ele tá com muita energia pra gastar. Ô, Enio, traz uma trave de futebol aqui. O cachorro é bom de bola mesmo, né? Tudo que ela for fazer, em seguida você vai fazer. Agora que já calmou, já brincou, já bagunçou bastante, então agora você vai trabalhar um pouquinho, tá? Agora é a sua vez. Juntos. Vem cá. Como é que desce daqui? Desce de frente, ó? É. Coisa complicada, velho. Vem aqui, que agora eu tô mandando, vem meu cachorrinho a sua, agora eu tô chamando. Vem aqui, que agora eu tô mandando, vem meu cachorrinho a sua, agora eu tô chamando. Vem aqui, que agora eu tô... Juntos. Juntos. Não dá pra passar a barbinha na bola, né? Caraca. Tá toda babada de chão, cheia de pelo, velho. Como é que eu vou morrer? Muito bem. O ruim de escola de destramento é que nem um cachorro usou o outro. A carrocinha levou Três cachorros, uma fecho O cantor, o Chico Larta E o som abre que mexe Quando a carrocinha passa Vem cá, Juntos. Vem cá, Juntos. Faz atenção, Juntos. Leva cachorro de graça, cachorro vadia, quem tá de bobeira. Eu sou um cachorro desobediente. Tem que agarrar aqui na pontinha. Ah, a menor, agarrar na mesma pontinha que o tempo que agarrou. Meu, olha o naivo. Babado. Tudo babado, cheio de pelo. Eita, agarra aqui. Tá ruim pra cachorro, tá ruim pra cachorro, quando a carrocinha passa, não adianta latir pro socorro. A carrocinha levou. Esse daqui vai sair educadinho daqui hoje. Suado ele já tá, trabalhou bastante. Ah, caramba. Acabou? Acabou? Velho, olha o estado nessa filha de cachorro. Pelo menos eu tô adestrado agora. Me eduquei. É. Saiba que é difícil pro seu animalzinho ir lá se adestrar e ficar educado pra você. Essa é mais uma lição do Sob Controle. Respeite os animais, os corvos, os anões loucos. Vamos ouvir mais som. Vamos ouvir mais som. Temos aqui Aliados 13 ao vivo no nosso último dia de programa. Irmãos, vamos mandar lá pra cima a parada. Vamos voar sem sair do lugar. Foi como aconteceu, não foi por acaso. Letras jogadas no ar, e viajaram com o vento até chegar em você. Aí, galera de Santos! Gravo, esse momento que marcou, foi difícil, mas valeu. Agora sou eu. Começo a pensar, não para mais, não para mais, vou voar enfim. não para mais. Gosto de sentir a brisa bater, não para mais. Farei as minhas ideias, não faz entender assim. Vou saber, assim, viajar, primeira classe, sem sair do lugar. Sem sair do lugar, eu vou voar, pode cair, pode cair, pode cair, sem sair do lugar. sem sair do lugar, sem sair do lugar, eu vou voar, pode cair, pode cair, sem sair do lugar, eu vou aonde for. Já fui! Sem sair do lugar, sem sair do lugar, eu vou voar, pode cair, sem sair do lugar, eu vou aonde for. Já fui! Valeu! Valeu! Brasil! Valeu! Aliados 13, abaixada pro Brasil, ninguém sabe o que se passa! Aliados! 13! Ao vivo no Sob o Controle, quebrando tudo! Irmãos, muito obrigado por vocês terem vindo, pra mim é sempre um prazer, eu sou o maior fã, vocês sabem disso, e você é pra sempre, meu velho, vocês estão aqui, ó. Fica pra sempre, velho. Palmas pra aliados! Valeu, galera, por ter agitado aí, valeu todo mundo. Obrigado! Vem pra cá, vem todo mundo pra cá agora. hoje, de fato, é o último descontrole, que passou por muitas fases, passou por muitos aprendizados, mudanças, e hoje se apresenta como Sob o Controle. foi mais um sonho realizado na minha vida, tipo, o que me faz ficar extremamente grato, agradecer vocês, agradecer vocês todos, por ter a sorte e a determinação pra realizar meus sonhos. e que isso sirva de exemplo pra vocês também. Afinal de contas, o que motivou minha vinda pra band foi a oportunidade de alcançar um sonho que era exatamente esse, cara, que era um programa de auditório, ao vivo, com banda, mandando um som, a galera se divertindo, e acima de tudo, que a minha maior vontade sempre foi, é o jovem sendo representado dignamente, cara. E esse é sem dúvida, é sem dúvida o único programa feito por jovens, com os jovens e por os jovens, cara. Só que quando um ciclo se fecha, automaticamente outro se abre. E apesar de não ser o descontrole, nem ser o Sob o Controle, vai ser sempre o programa do Mion, e aí vocês sabem muito bem o que encontrar, galera. Vai ter sempre espaço pra vocês, sempre espaço pra vocês, os moleques, as meninas, os feitos jovens. Porque é isso que importa, a Cofila de Controle do País vai estar na nossa mão, certo? Vai ficar muita saudade, é uma sensação difícil de explicar, que tipo, dá muito orgulho, muito orgulho, muito orgulho, cara. Mas ao mesmo tempo dá um certo medo, assim, dá um... É estranho, cara. E os dois ao mesmo tempo, porque é mais estranho ainda. O que importa é que foi o que eu sempre sonhei mesmo, cara, mesmo. Então, eu quero agradecer algumas pessoas, eu quero agradecer muito a Band por acreditar em mim, oferecer esse espaço. Johnny Saad, Paulo Saad, Nonô Saad, parabéns pela emissora de vocês, uma emissora muito digna, que está crescendo cada vez mais e vai ter um futuro brilhante. Eu tenho o maior orgulho e uma honra imensa de estar aqui fazendo parte do time. Daruís, Celso Tavares, Luciano Cury, toda a assessoria de prensa da Band, toda a minha produção, que mel. Que mel. Boa, sensão. Boa, todos eles. O Fepa, que está aqui, Docinho, o Magrelo, o Edu, Bolinha, Bilinho, o Adriano Mineiro, o Patitas, o Youssef, o Tatu, o Eugênio, o Jorimann, a Rose, o Simpia, a Camila, Donald e Marina, a Cris e a Brenda, a Denise Pig, o Mário, o meu irmão negão, o Cheichel, o coração, o Miuxa, o Anão Tosco, o Javan, todos os técnicos, o Darta, Pepita, o Neri, todos os caras, Julinho, valeu mesmo, todos os câmeras. Obrigado a vocês, o fundo do coração, de verdade, é um ciclo que se fecha, mas o melhor está por vir. Obrigado a vocês pela energia, pela compreensão da minha arte, fiquem bem, sejam bonzinhos uns com os outros, fiquem com Deus. Obrigado muito pela sua audiência. Obrigado. Obrigado. Tio, 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 Tio.